O distrito de Vilanculo foi bastante mediatizado este ano, no que violação sexual de menores diz respeito. O caso envolveu um estrangeiro das Ilhas Maurícias, que aproveitou-se sexualmente de seis crianças menores de 12 anos. O estrangeiro pedófilo foi denunciado por mãe de uma das vítimas. O caso foi julgado e a sentença foi lida há duas semanas. O arbítrio foi condenado a 40 anos de prisão. Este caso foi, por causa da competência em razão da matéria, foi resolvido, foi julgado ao nível do Tribunal Judicial da província de Nambane. Teve uma pena de 40 anos, mas por causa da questão da garantia do reexame da sentença, já foi feito o recurso obrigatório para apreciação pelo Tribunal Supremo de Recursos. Mas aquele estrangeiro foi condenado há 40 anos. Para além da condenação, também temos que garantir que ele, depois do cumprimento da pena, seja judicialmente expulso do país para voltar ao país todo. Para o Ministério Público, a sentença do estrangeiro por violação sexual de menores é o início de uma boa caminhada na aplicação da Lei 19 barra 2019. Portanto, a lei de combate a casamentos prematuros ou uniões forçadas. A instituição alerta que vai ser contundente na aplicação do dispositivo legal. Antes da lei, nós tínhamos medidas paliativas, medidas apenas que, é verdade que tínhamos algum suporte legal, mas não era tão contundente, tão acertado como aquilo que vem aqui na Lei 19 barra 2019. Então, nós pensamos que as pessoas são conscientes e terão que escolher entre não se meter nestas coisas para evitar as consequências da lei, que são muito drásticas. Tem penas de prisão maior e para além do tipo de consequências que estão na lei. Em Iambana, a Procuradoria-Geral da República está na posse de processos-crime que seguem trâmites legais relacionados com casamentos prematuros instaurados com base na lei anterior.